Eu acredito que ninguém pode julgar ninguém. Manu Batidão teve sua vida virada de cabeça para baixo depois que Suany Batidão, ex-esposa de seu marido Anderson Halliday, revelou online que a cantora foi a causa do fim de seu casamento. Além disso, um vídeo antigo da sertaneja admitindo ter sido amante foi resgatado pelos internautas. Em uma entrevista exclusiva, a cantora quebrou o silêncio e, pela primeira vez, falou sobre a polêmica, detalhando como começou seu relacionamento com o empresário. Eu fiquei muito triste porque essa história veio à tona de uma forma que repercutiu muito negativamente para mim. Mas o que me intriga muito são os julgamentos das pessoas a meu respeito. E a pessoa que veio trazer toda essa história à tona, que para mim tinha sido encerrada há nove anos atrás. Essa mesma pessoa que veio expor toda essa história, isso já não dói mais nela e nem nas pessoas dela, que para mim já é um alívio muito grande. Porque há nove anos atrás isso doía, machucava. Eu acredito que isso tenha vindo agora à tona pelo momento da Manu Batidão. Eu acho que agora é propício trazer tudo isso, para machucar mais gente, para trazer toda essa revolta novamente para a internet. Mas eu acredito que uma pessoa que tenha vivido uma história tão parecida como a minha, que foi essa pessoa que me expôs dessa forma, ela não deveria ter trago isso à tona. Se inscreva no canal e ative o sininho, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.